fala galera do youtube tudo bom então é vou cantar a música do janeiro e marciano e queria agradecer a 60 inscritos no meu canal semana passada eu tinha 54 e agora tô com 60 então queria agradecer a todos os inscritos e você que está assistindo o vídeo e não inscrito se inscreve no canal deixa aquele like e comenta o que acha do vídeo tá bom então vamos pro vídeo você me pede na carta que eu desapareça que eu nunca mais te procuro pra sempre te esqueça posso fazer sua vontade atender seu pedido mas esquecer é bobagem é tempo perdido ainda ontem chorei de saudade relendo a carta sentindo o perfume mas que fazer com essa dor que me invade mato esse amor ou me mato o ciúme não eu 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 O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meu sonho de noite eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade que amar não tira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme